Bom dia, meus amigos, meus pacientes, a todos aqueles que escutam meus vídeos. Eu sou o doutor Ulisses, médico que pratica hoje a medicina funcional integrada regenerativa, conhecida como medicina ortomolecular, medicina profilática. Eu tenho notado ultimamente que a maioria dos pacientes que me procuram no consultório apresentam um grau imenso de insatisfação com a vida e reclamam demais. Reclamam dos seus problemas, reclamam dos seus relacionamentos, reclamam da qualidade de vida, reclamam do salário que é baixo, reclamam de tudo em geral. Na realidade, a gente tem uma vida que ela é apenas uma parte transitória na nossa existência. A nossa existência é infinita. Quando você fica muito insatisfeito, quando você reclama muito, você ativa uma glândula no seu corpo, que é a glândula suprarrenal ou adrenal. E essa glândula é a glândula responsável pelo estresse. É uma glândula que libera dois hormônios principais, cortisol e sulfato de deidropendosterona. E quando você fica insatisfeito e reclama muito, esse hormônio cortisol é liberado em massa na sua circulação. A liberação do cortisol em massa na sua circulação, o aumento desses níveis de cortisol, ele faz uma lesão no endotélio, que é a camada de revestimento dos seus vasos. E o endotélio é responsável pela secreção de óxido nítrico. Você tendo a lesão do endotélio, você vai ter baixa de óxido nítrico. Então o excesso de cortisol vai causar em você hipertensão arterial e lesão vascular, levando a outros problemas mais graves pra frente, como o AVC, o acidente vascular cerebral, como o infarto. Então, você reclamar e ter insatisfação da vida, você faz isso. O cortisol em excesso também faz você liberar no seu pâncreas mais insulina, aumentando a resistência à insulina. O excesso de insulina faz uma síndrome metabólica no seu corpo, que vai fazer com que você tenha obesidade, vai fazer com que você tenha morte de neurônios no seu cérebro, enfraquecendo a sua memória e elevando também a diabetes. Pra que reclamar tanto? Pra que possuir tantas insatisfações? Quando você também fica insatisfeito, quando você reclama muito, baixa lá no seu hipotálamo serotonina e dopamina. Serotonina e dopamina faz com que você tenha aumento dos seus quadros de angústia, seus quadros de depressão. Isso vai levar a você a outros problemas mais graves no futuro, como elevação de substâncias tóxicas, substâncias inflamatórias, e você pode ter mal de Parkinson, doença de Alzheimer. Então, viva sempre na plenitude, na alegria, pare de reclamar e viva, viva. Tira as coisas que incomodam você da sua vida pra você viver bem. E simplesmente deixe que o tempo realize as manifestações da sua vida. Por quê? Porque nossa vida, na realidade, é apenas uma transição, como eu disse, e ela não nos pertence. Você não pede para nascer, nem escolhe a hora de partir. Deus está no comando de tudo. E se está no comando de tudo, pra que você se preocupar, pra que você reclamar, pra que você ficar tão insatisfeito? Viva!